Bom, estamos aqui no Centro de Epidemiologia, eu estou ao lado da Janaína Travassos, ela é diretora de Vigilância em Saúde e também coordenadora de imunização aqui do município. Vai trazer mais informações a respeito da questão do esquema vacinal e imunológico aqui do município. Nós tivemos no último mês a liberação, então, da quarta dose de vacina para os adultos, e agora nós estamos entrando com a Pfizer Baby, que ela é destinada para menores, para bebês de seis meses a dois anos. Foi realizado no treinamento na semana anterior com a nossa equipe e com os vacinadores do município, de forma online, foi feito pelo Ministério da Saúde com o governo do estado, para que a gente pudesse se preparar, então, para mais uma etapa da vacinação contra a Covid do município. Surgiu uma nova linhagem, uma nova sublinhagem, e já tem casos no Amazonas, então, a gente ouve um aumento da procura, a epidemiologia continua fazendo as vacinas extra-muros, que nós chamamos, indo nas indústrias vacinar, incentivando a população a vacinar. É um trabalho árduo na epidemiologia, atenção básica, nós não paramos de trabalhar com campanhas, nós temos uma previsão de uma campanha noturna também de vacinação. A população tem procurado diminuir um pouco a procura, mas agora voltou por conta dessa possibilidade do aumento de casos no Brasil. Rondônia teve um aumento muito significativo dos casos da Covid, então, a população começou a procurar. E, na terça-feira, agora, nós estaremos fazendo aqui na epidemiologia, de 8 a meio-dia, a vacinação dos bebês de 6 meses a 2 anos contra a Covid. É a vacina Pfizer Baby, que nós chamamos, mas, nesse primeiro momento, serão aqueles bebês que têm comorbidades, têm doenças. Então, o que é importante? Os pais trazerem o cartão de vacina, o CPF, o cartão SUS do bebezinho, e também o laudo médico, constatando, no caso, o problema de saúde, no caso, a comorbidade dessa criança. Só dar uma reforçada, Janaína. Qual é a faixa etária e quais os locais de atendimento, vai ser nas UBS, quais os locais e horários? Nesse primeiro momento que nós estamos abrindo, então, a campanha da vacinação contra a Covid, com a Pfizer Baby, para esse público de 6 meses a 2 anos, nós estaremos fazendo aqui na epidemiologia, na terça-feira, de 8 a meio-dia. Depois, nós estaremos disponibilizando, então, nas unidades básicas de saúde que têm salas de vacina. Janaína, com relação às outras vacinas, as outras vacinas, sarampo, os outros tipos de vacina, a própria varíola, como é que tem sido o esquema? Infelizmente, nós não temos alcançado uma boa meta. Tivemos agora uma campanha contra a poliomilítima, em parceria com o Rotary, que é um grande incentivador dessa vacinação. Nós conseguimos alcançar apenas 70% dos 95% esperados. Então, os pais, os responsáveis, precisam ter essa sensibilização e levar suas crianças para vacinarem. Pós-pandemia, nós estamos verificando, voltando doenças que estavam esquecidas, que tinham casos diminuídos ou que tinham sido erradicadas, voltando, então, no mundo inteiro e com as pessoas viajando para vários locais, a tendência é que se espalhem mesmo as doenças. Então, se ela é imunoprevenível, como nós chamamos, se é uma doença que, através de uma vacina, pode proteger, é preciso proteger. A família precisa estar vacinada, precisa estar imunizada, para que possa ter saúde. Então, abrir o espaço da CIC TV, do programa Rolinho Notícias, para você fazer aí um chamamento para as pessoas e também, principalmente, para agora a questão da vacina do Covid. Enfatizar que as quatro salas de vacina do município, nós estamos atendendo manhã e tarde. Então, assim, todos os tipos de vacina. Antes, nós atendíamos Covid num tempo e outras vacinas no outro. Não, agora nós estamos, manhã e tarde, todas as vacinas. Na terça-feira, nós estaremos fazendo aqui, no setor de epidemiologia, de oito a meio-dia, a vacinação da Pfizer Baby para as crianças de seis meses a dois aninhos, com comorbidades. E pedir aos responsáveis, pelas crianças e adolescentes, por favor, olhem os cartões de vacina. Se estiverem com dúvida, mostrem para um profissional de saúde, leve-o à sala de vacina para que seja feita a conferência e para colocar em dia, então, o cartão de vacina das crianças. Obrigado, Janaína. Janaína Travasso, diretora de Vigilância em Saúde e coordenadora de imunização aqui no município de Rolim de Moura. Com imagens de John Fugioca, do Félix, para o jornalismo da CIC TV. Com imagens de John Fugioca, do Félix, para o jornalismo da CIC TV.